Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú Personalité The One contra Santander Unlimited Mastercard Black Qual desses dois cartões levam vantagem? Qual é o melhor na série The One vs Cartões Black? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal dá um joinha pra gente aí, um likezinho pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça aqui totalmente gratuito pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube onde você pode falar comigo por e-mail iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas olha que baratas essas milhas pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo seja bem-vindo só clicar no QR Code aqui vem pro nosso grupo bem gente, muito pedido pra que eu fizesse a avaliação do The One com o Limit pra ver qual dos dois é o melhor cartão de crédito do Brasil perante aos dois grandes bancos então vamos fazer uma comparação bem justa para os dois cartões uma análise completa dos dois cartões sem mimimi tá certo? vamos lá vamos começar pelo cartão The One que eu sempre começo por ele e depois a gente vai para o concorrente aí que é o desafio ganhar do The One tá? vamos lá o Itaú The One como vocês já sabem ele é um cartão de metal ele é um cartão exclusivo voltado para o público do Alta Renda do Itaú Personal IT pra adquirir o The One você tem que ser correntista do Personal IT renda mínima 15 mil reais para o Personal IT ou por convite ou ainda por investimento só partir de 150 mil reais vai por análise de crédito logicamente se passar você já vira um cliente Personal IT pra fazer a solicitação do cartão The One a renda mínima é 35 mil e o limite mínimo pré-aprovado de 60 mil reais no entanto dá pra fazer upgrades com o cartão por relacionamento e também pelo limite disponível no cartão Flex do Itaú então 60 mil mais a renda é possível ter o cartão The One tá renda pra ter o cartão seria isso a anuidade do cartão salgada 4 mil reais a anuidade do The One parceladas em 12 vezes mas pode isentar a anuidade por gastos investimentos ou pelo programa de fidelidade do Itaú por gastos 30 mil por mês isenta 50% com gastos 60 mil por mês isenta 100% isso por fatura ou você tendo 5 milhões de investimentos ou ainda o nível 5 do Minhas Vantagens do Personality isenta a anuidade do cartão enquanto você se manter no nível 5 tá são as possibilidades de isentar o The One a pontuação do cartão é 3 pontos por dólar gasto nacional 3,5 internacional os pontos do cartão nunca expiram você pode transferir pra Latam Azul Smiles e TAP Miles Go que é o programa da TAP e assim transferir com as jogadas estratégicas um por um justamente aí aos parceiros de fidelidade do Itaú além do shopping Itaú no IUP tá bem além disso o cartão tem acesso limitado as salas da Mastercard Black 1, 2 e 3 é o único cartão juntamente com o Grafene do C6 Bank que tem acesso limitado as 3 salas da Mastercard Black a 1, 2 e 3 a The Club by Mastercard Black que inclusive o The Club by Mastercard Black você pode levar convidados com o cartão The One você não tem que ser convidado você pode mostrar o cartão que você já vai entrar na sala The Club tá certo além disso também o cartão tem acesso limitado as salas do Lounge o titular os adicionais 6 adicionais totalmente gratuitos e 12 convidados por ano em cada cartão então as adicionais não tem anuidade e os adicionais podem levar 12 convidados justamente nas salas do Lounge além disso o cartão também tem o The Assist que é um programa como se fosse um concierge 24 horas para clientes The One além também do Mastercard é concierge que tá ligado a todos os cartões do Mastercard Black mas o The One leva uma vantagem por ter o The Assist tem também parcerias com hotéis de luxo além também de desconto em companhias aéreas e outros mais benefícios que o The One tem para cliente do Itaú o personalité resumindo um pouquinho do que é o The One para vocês agora vamos focar no Santander Unlimited dá uma olhadinha nessa jogada do cartão Unlimited do Santander como vocês podem ver o meu cartão também é de metal ou seja aqui para mim empataria tecnicamente o metal contra metal sendo acredito eu o Santander eu acho mais bonito né porém a versão nova do The One que vai chegar acho que terço ou quarta-feira para mim eu acho lá um pouquinho eu preferiria essa versão eu gosto do cartão na horizontal não na vertical então eu prefiro mais a versão do Santander no entanto a grande maioria não tem cartão de metal do Unlimited é tudo de plástico então no caso do The One é todos de metal inclusive os adicionais portanto o The One levaria vantagem nesse sentido porque o metal é somente para o titular do cartão Unlimited caso você consiga os adicionais vem no plástico o titular vem no metal bem o cartão Santander é um limite para você adquiri-lo você tem que ser correntista do banco não necessariamente do Select como do Itaú obriga a ser personalite o do Santander não te obriga a ser cliente Select você pode conseguir o cartão sendo varejo sendo Van Gogh sendo Select ou sendo Private tá bem a renda mínima para esse cartão é de 30 mil reais comprovada no sistema do banco ou seja a forma que você vai comprovar essa renda por extrato por imposto de renda caso consiga tem que estar na renda do banco cadastrado a 30 mil reais no sistema do banco tem que estar esse valor e aí estando esse valor fica mais fácil para chegar até o Santander o Limita o Score eles exigem um rating ali mais para o 7 8, 9 para dar a condição de liberar o cartão para o cliente por investimentos é impossível ter o cartão somente por investimento porque não tem essa regra clara pelo banco somente a regra da renda e relacionamento reciprocidade com o Santander isso independente de qual segmento você está varejo Van Gogh ou Select o cartão tem uma anuidade a partir de agora de novembro de 2 mil reais então a anuidade passa a ser 2 mil reais para o cartão Santander um Limita para cada cartão tanto para o Black quanto para o Infinity caso você tenha a dupla oferta do Black e do Infinity vai ter uma anuidade só de 2 mil reais para o cartão de crédito Santander um Limita a pontuação do cartão é 2,6 pontos por dólar gasto e fora do Brasil 3 pontos por dólar gasto ou seja é uma pontuação inferior ao The One o cartão tem acesso às salas do Mastercard Black 1 e 2 quando começou a The Club ele tinha acesso a The Club eles tiraram ele do jogo então o Santander é o Limita não tem acesso à sala The Club somente às salas 1 e 2 da Mastercard Black no entanto pode receber convite para acessar a The Club by Mastercard Black mas ele não tem na sua regra acesso à sala The Club ilimitado como no caso o The One o cartão também tem acesso ilimitado às salas do Lounge aqui para o titular e para os adicionais já para convidados os adicionais não terão mais acesso para levar nenhum convidado a partir de outubro ou seja somente o titular do cartão 1 e 2 poderá levar 8 convidados por ano no caso do Mastercard Black ao Lounge aqui no Visa Infinity 8 convidados por ano no Dragon Pass somente o titular os adicionais perdem a força de levar convidados em salas VIP caso tente usar vai pagar 32 a 49 dólares por acesso por convidado então os cartões 1 e 2 adicionais perdem a força de levar convidados por ano em salas VIP somente o titular do cartão poderá ter acesso a 8 convidados tá certo? são 7 cartões adicionais inteiramente grátis que você pode ter com o Santander o Límite tá certo? anuidade já disse para vocês 2 mil reais em 12 parcelas e você pode isentar a anuidade do cartão 1 e 2 mil também por gastos mensais gastos a partir de 30 mil reais isenta a anuidade do cartão 100% não tem valor menor para isentar 50% só o valor total ou seja tem que gastar 30 mil para isentar 100% da anuidade do cartão o Límite não tem desconto por investimentos ou gastos com 50% somente 100% 30 mil isenta 100% da anuidade do titular tá certo? caso você não tenha dupla oferta vai pagar a anuidade dos dois cartões 2 mil para cada cartão tá certo? bem, pontuação do cartão como eu expliquei para vocês 2.6 por dólar gasto nacional três pontos fora do Brasil o Santander o Limited não tem um serviço exclusivo como acontece com o The One ele atende todo o serviço da Mastercard Black no caso que qualquer Black tem inclusive o The One pode usar os mesmos benefícios que o Limited tem pela bandeira Mastercard Black a diferença é que o Santander também tem um desconto de cinemas parceiros com o Santander 50% e o Itaú tem desconto também em cinemas com o cliente Itaú espaço Itaú de cinemas e outros mais além das minhas vantagens que pode também dar ingresso um par de ingressos todo mês de graça no Minhas Vantagens do Itaú bem acesso ilimitado a sala Mastercard Black 1 e 2 para o Santander o Limited e acesso ilimitado ao lounge aqui o titular e os adicionais e o titular pode levar 8 convidados no lounge aqui esses são os benefícios principais do um Limited além dos pontos do cartão nunca expiram que transferem para a esfera pode transferir para Latam Azul Smiles Iberia e agora ao Acor junto ao programa Esfera do Santander esses são alguns dos benefícios do Esfera o Correio que o Esfera tem uma promoção que acontece de uma ou duas vezes ao ano que é o Bateu Ganhou que você pode dobrar a pontuação do cartão então o Limited pode chegar a 5,5 pontos por dólar sendo o melhor cartão do Brasil na ocasião no entanto não é todo mundo que participa do Esfera Bateu Ganhou porque as metas vem muito alta e aí acaba o pessoal não conseguindo bater as metas nem da meta 1 nem 2 nem 3 acaba não participando da promoção do Bateu Ganhou então ficando elas por elas então tirando o Bateu Ganhou logicamente que o The One é melhor no dia a dia e melhor em viagens para um cartão exclusivo de viagens de luxo agora quando entra o Bateu Ganhou e você participa do Bateu Ganhou e você bate os 3 meses de metas logicamente que o Limited ele passa a ser melhor do que o The One mas tirando o Bateu Ganhou e você não conseguindo bater a meta o The One ele é melhor a anuidade como eu expliquei para vocês isenta dessa forma não é um cartão para qualquer cliente então ou seja quem tem o cartão The One geralmente não vai pagar a anuidade e se pagar paga sorrindo porque deve ter dinheiro para pagar a anuidade dessa mas eu acredito que a maioria das pessoas que tem o The One ou estão no nível 5 ou tem investimentos para não pagar a anuidade desse cartão supremo do Itaú mas de novo é um cartão voltado para o público de alta renda do Itaú Personal IT e não para outro nível do cartão do Itaú o spread do Itaú The One 5,8 fora do Brasil do Santander não é diferente assim que meio a 6% então eles praticamente empatam tecnicamente e o dólar que eles praticam é altíssimo é o dólar comercial mas o do dia fechamento bem alto os dois empatam tecnicamente também no spread fora do Brasil IOF 4,38 em 2024 pessoal está aí para vocês os dois cartões Santander o Limpo e The One aqui pelo canal cartões de crédito alta renda lógico quem vence é o Itaú Personal IT The One vamos para os abraços então Joca Santos um grande abraço Felipe Rodrigues um grande abraço Tereza Cristina um grande abraço e Edna Jacinto um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fico com dois Tereza Cristina Tereza Cristina Tereza Cristina Tereza Cristina